Salve galera do Pôquer.pro e do Pôquer Dicas, aqui é Fabiano Petrillo e eu vou fazer esse vídeo, esse review do torneio Sunday Million de aniversário do Pôquer Stars, 10 anos de criação do Pôquer Stars, um torneio que teve nada mais, nada menos do que 62.116 jogadores e um prize pool de 12 milhões e 500 mil dólares, com 2 milhões de dólares para o primeiro colocado. Quem acompanha o Pôquer.pro.br, o meu blog, pode já ter visto e quem não viu, recomendo dar uma conferida. O último vídeo, o vídeo anterior a esse, onde fala, onde eu mostro, então, o review da minha participação no satélite, ao qual eu recebi, ao qual eu ganhei a vaga para esse Sunday Million. Então, esse Sunday Million eu joguei free roll, eu não paguei nada, que foi muito especial, então, teve uma premiação legal e, no final, eu tive um ROI efetivo, um ROI efetivo infinito, porque eu não paguei nada e tive a minha melhor premiação até hoje, como eu conto no post, lá no poker.pro.br, o post desse vídeo. Então, aqui nós vamos fazer o review das 52 mãos que eu joguei, efetivas, as mãos que realmente eu participei, as que eu fodei com o pré-flop, eu não incluí aqui, até para a gente tentar fazer um vídeo o menor possível. Então, vamos lá. Eu cheguei um pouquinho atrasado, eu tive outros compromissos e o torneio começou às 15 horas, eu não lembro bem, e eu cheguei um pouquinho atrasado, mas também não perdi nada muito efetivo, só tinha um AK, que depois eu... o pessoal não tinha nada, se uma mão muito fraca, eu teria ganho o pré-flop preparado. Então, aqui, a primeira mão que eu joguei foi esse 9-7 suited, que eu abri fora de posição aqui, para tentar dar uma mixada no meu jogo, eu recebi um call, fiquei fora de posição, acertei um 10, mas não tem nenhuma carta de ouros, não tem nenhuma carta do meu naipe, e acertei um 10, que é um middle pair, mas tem um as, e eu estou jogando fora de posição. decidi controlar o pote, e o vilão já estourou um overbet, provavelmente tinha um as, ou até, de repente, um 10. Poderia até eu estar ganhando, ele estar blefando, mas como um torneio muito, muito, muito deep, eu não tenho por que ficar baralhando aqui, e ficar aparelhando calls fora de posição, não era esse o objetivo de eu jogar com esses suited connectors aqui. Ok, na próxima mão, então, eu estava no big blind, na próxima mão que eu joguei, a mesa tem um nipper, e um segundo small blind só completa, eu dou mesa, nesse K7 não tem por que eu ficar acelerando, e eu acerto top pair. o jogador small blind da mesa, e eu não tenho por que acelerar em um board conectado, fora de posição, se eu coloquei o cartão ruim. o jogador lá na posição da mesa também, agora, eu acerto, o pessoal, todos viram esse 10 no turn, que é uma carta ruim, né, que conecta o board, e ainda dá um flush drop. O small blind da mesa, eu dou mesa também, e o jogador em posição aposta o pote. E o small blind paga, e no momento que o small blind paga, eu realmente estou numa situação muito ruim, e eu decido foldar. Aparece um set, que nos daria dois pares, mas também completaria os draws, eventualmente um outro draw e tal. E o small blind faz slow play, ele dá a mesa com o segundo nuts, e o jogador em posição, esse Hannes 68, também dá a mesa, e acaba o small blind puxando. E vocês reparem, o entreveiro que eu fugi, né, quando eu foldei aqui, o entreveiro onde é que eu estava metido, né, um tinha dois pares, e o outro, o segundo nuts. Então, jogar fora de posição, realmente, não é uma boa. Aqui, então, já roda uma órbita, uma ou duas órbitas, provavelmente roda com algumas mãos, e depois até o Hannes já recuperou aqui, enfim. E eu recebo um AK suited no big blind, fora de posição, o UTG aumenta pré-flop, e eu acabo completando, exatamente numa lógica de não aumentar minha variância, não acertar absolutamente nada, não conecta com nada, o vilão dá um bet relativamente fraco, eu poderia até tribertar aqui, mas aí eu estaria descontrolando o pote, exatamente o que eu não quero nessa situação, descontrolar um pote fora de posição com o As-Hack, e então eu acabo foldando. Depois, então, eu recebo um 3-3, que chega em gap, e eu, na lógica também, de controlar o pote, dou limp com esse pocket, só o Hannes no big vai ver comigo o flop, e eu já acerto a trinca, já no flop, um flop pouco conectado aí, só uma broca aí pra seguir alguma coisa, e o big blind dá a mesa, e eu aposto um pouco menos da metade do pote, e ele paga. No turn, eu faço a quadra, ou seja, dou absolutamente nuts, e vem uma carta que abre uma possibilidade de flush draw e tal, ele dá a mesa novamente, e aqui eu acho que eu errei, né, porque o bet foi alto, e o vilão acabou foldando, eu não consigo extrair nada dessa quadra, que foi a melhor mão que eu fiz em todo o torneio, mas enfim, não ganhando com showdown, não estraga nossa imagem, nada parecido. Rodam-se algumas órbitas, e eu recebo esse A suited, no hijack, decido abrir, um raise, um raise padrão, um pouquinho mais que, dois big blinds, recebo um call, do botão, o board, não é ruim pra mim, porque eu tenho, uma carta do meu naipe, pra fazer um honey honey, e mais uma broca pro straight, e mais uma overcard, que é o aço. Eu decido apostar, dois terços do pote, mais ou menos, e tomo um call. Agora eu tenho, um flush draw, que na verdade, é uma mão que fica bastante forte, eu dou mesa, pra controlar o pote, e, poderia ter dado o second barrel, mas, decidi controlar o pote, e, acabo aqui, foldando, o meu as-high, porque na verdade, mostrei muita fraqueza no turn, e, perdi esse pote grande, mas, na verdade, aqui até poderia ter sido um pouco mais agressivo, mas, decidi controlar o pote, e, e, acabei foldando esse meu as-high, porque nenhum draw, nada, bateu pra mim, e, também, pode não ter batido muita coisa pra ele, mas, mas, o meu as-high, não, também não tinha muita força, ele pode ter um as melhor, um rei, e, algum parzinho, uma mão, um par de seis, um par de cinco, um par de nove, tudo que eu estou perdendo, né, depois, rodas, rodas na mesa, eu pego um as-high, e dama, dou um raise, um pouquinho maior, mas, um raise de dois, e alguma coisa, ou seja, aí, recebo um call, do, do blind, que vem em donkbet, e eu acabo foldando aqui, já, também, na lógica de, controlar o pote, não, só tinha as-high, aqui, então, eu subi, para roubar esse blind, para a minha imagem, não ficar tão suja, aqui na mesa, né, e o big acabou foldando, vejam que eu ainda não dei, nenhum showdown, nessa, nesse jogo, né, não consigo conectar nada, eu não sei a quadra, de três, que o vilão, foldou em tempo, aqui, esse AK, novamente, aqui em posição, eu esperava, até jogar em posição, sozinho, mas o dealer, com odds, pagou, e o big pagou, também, com odds, excelentes, e aí, aqui, eu também não conectei nada, acabei foldando, e lá, o big blind, já, praticamente, estourou, deu metade do pote, no pote grande, e acabou levando a parada, aqui, depois, algumas mãos depois, um outro AK, eu dou um, raise de, 2,5, servo 2 calls, e aqui, a gente acelera, para, então, um tribet, e acaba foldando, e a gente acaba, nesses folds, um jogo um pouco, weak tight, aí, acaba, eh, perdendo metade do stack, nessas paradas, aí, meio esquisitas, aqui, eu tinha, os jogadores, me deram odds, absolutamente, extraordinárias, né, um pote odds de 17, eu tenho que pagar, 200, num pote, aí, de, 1.000, e lá vai tijolado, 1.600, eu tenho que pagar, 200, então, não tem como, foldar aqui, esse, suited, esse connectors, aqui, off, mas, com, dois gaps, mas, com essa odds, aqui, a gente tem que pagar, eu, novamente, não conecto, com board, o, jogador, aqui, que aumentou, o preflop, já sai, postando, e a gente, folda, roda-se, algumas mãos, e, ali, a gente tem, um limper, eu, acabo, com esses suited connectors, buscando, ver um flopzinho, barato, aqui, a gente, fica com, uma broquinha, não acredito, na broquinha, e, fomos embora, aqui, um 9, suited, a gente, já está, relativamente short, ou mais short, da mesa, mas, ainda, tinha, uma margem, boa, em relação, aos, aos stacks, que, eu subi, pré-flop, consegui roubar, os blinds, pois, uma mão, bem interessante, um rei, dama, paguei, em posição, e, aqui, eu, já faço, nuts, no flop, e, aí, contando, com a, agressividade, dos parceiros, só dei, um call, em posição, a dama, não foi, uma, carta, boa, que, trava, a ação, do parceiro, eu, saio, apostando, para ver, se, está, alguma coisa, ele, paga, eu, fico, com, 2.400, para trás, ele, da mesa, eu, aposto, mais um pouquinho, e, ele, paga, porque, também, ele, tinha, odds, muito, boas, e, ele, tinha, uma, sequência, por baixo, certamente, se, eu, fizesse, tudo, ele, pagaria, mas, enfim, também, não tinha, como, adivinhar, se, se, ele, não, estava, empatando, até, um, 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 melhor, um, AK, então, acabei, até, extraindo, o que dava, aqui, e, a gente, efetivamente, com uma mão, a gente, volta para o jogo, o stack inicial, abro, esse, A5 suited, em posição, tomo um call, eu, aposto, tomo um tribete, e, tem que, foldar, ah, o jogador, me deu um check raise, eu só tinha, o par menor, aí, era, aqui, vejo que, eu já, como os blinds, estão altos, tomando uma fatiada, aqui, um par de dois, tentando, triplicar, não deu certo, e, saímos, agora, é, finalmente, uma carta alta, assim, um par de reis, aqui, a gente, está short, e, o pessoal, eu dei um raise padrão, do TG, o pessoal desistiu, depois, eu joguei, um par de, esse par de asa, com posição, que é sempre, uma coisa muito boa, como esse, ele era, um jogador, jogava mais mãos, certamente, iria apagar, a mesa, ficou conectado, eu apostei, ele acabou, foldando, depois, esse, sete, nove, aqui, suited connectors, fora de posição, mas, com odds, interessantes, em heads up, novamente, a gente, não conectou nada, e, rodando, foldando, depois, um vala, oito, aí, em posição, a gente, dá o mesmo raise, toma mais, um tribet, vocês viram, que era difícil, né, o pessoal, tribetava, bastante, e, aí, agora, a gente, dá o raise, padrão, par de ass, tomamos, um call, apostamos, vilão, tribet, seja, sempre, na lógica, eu, não tenho, mais, o que fazer, do que, pagar, dar o, ele tinha, top pair, e, a gente, dobra, as fichas, se aproveitando, aí, da, agressividade, do vilão, que, também, ficou, super short, aí, depois, a gente, tá no jogo, né, as ideias, a gente abre, um raise, padrão, toma um tribet, chove, e, acaba, folgando, ou seja, como tinha, muitos jogadores, que, venham de satélites, e, tal, o pessoal, tava, muito, muito, agressivo, tribetava, bastante, não tinha, como, ainda, eu, abri, bastante, tal, aqui, em posição, jogando um K10, e, tudo em posição, a gente, acerta um 10, e, trinca no 10, ou seja, todo mundo, deu mesa, controlei o pote, porque, vocês, já tem 5.340, e, o 7.000, pra trás, porque a Betzinha, tá, comitado, parceiro, bota 2.400, tem, aqui, dois tipos, conexão, né, straight, e flush, contra, dois jogadores, então, eu decido estourar, pra não dar odds, realmente, realmente, assustar, pelo menos, um, o, 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 AK suited, e, e, a gente, acaba, dobrando, e, aí sim, ficando, muito bem, aí, sendo, agora, então, o, chip leader, da mesa, jogando, só em posição, na categoria, sem baralhar, sem da Bad Beach, só na categoria, mesmo, depois, então, a gente, joga, mais um, as, e 10 suited, em posição, jogando, contra dois jogadores, em posição, né, acerta o top pair, e, a gente, controla o pote, depois, a gente, tem uma broquinha, parceiro, fica, tava ali, blefando, tentando roubar, e, a gente, controlou o pote, tá com, quase 30 mil fichas, sendo, o, o, chip leader, da mesa, aí, só, só jogando na categoria, sem, sem, baralhar, aí, como a gente, já tinha, bastante ficha, né, podia fazer, alguns moves, então, eu fui jogar, com esse, 8, 7 suited, TG, e, acabei, roubando, um pote, aí, de 2 mil fichas, e, passando, das 30 mil, aí, abrimos, então, com, um, rei dama, um, reis padrão, e, novamente, puxamos, o pote, o, pessoal, já, tava, respeitando, parceiro, os blinds, tavam, mesmo, eu sendo, um dos maiores da mesa, o segundo da mesa, não, terceiro da mesa, é, com, 27 big blinds, ou seja, já, o torneio, já, tava ficando mais, mais curto, mais short, aí, pra todo mundo, parceiro, com 17 mil, dá 2,500, eu controlo, o pote, o outro, vem 2,800, nem abre, nem abre, pote, se eu, abrisse, talvez, eu, chovasse, acerta, um rei, bota, 6 mil, na parada, parceiro, desiste, e, eu, ganho, tranquilamente, aqui, dominando, o short stack, vamos, pra 35 mil fichas, sendo, novamente, o chip líder da mesa, só jogando, na categoria, sem baralhar, aqui, eu, acredito, que a gente, trocou de mesa, vamos, poderia, até, ter aumentado, contra, esse jogador, contra, um limper, né, mas, aqui, eu, certamente, daria, esse call, pra, pra, achar uma trinca, mas, como lá, forbeto, limp, forbet, aí, complica, esquisito, demais, e, o, 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 aqui, a gente, em posição, mesa, roda, em fold, a gente, vai, abrir, 95%, das, vezes, quando tiver, uma, imagem, boa, não importa, aqui, a, mão, e, aí, a gente, acaba, puxando, o, o, pote, 3400, fichas, com 2 e 10 a posição é tudo positions power então vamos usar aqui do hijack abrimos um AX novamente na lógica de usar a posição e mantendo o nosso stack aqui bastante saudável 9,9 aqui o sub inverte alto porque eu preciso realmente jogar, não posso jogar fora de posição e aqui eu tomo um call eu tenho uma over contra um eventual flush draw o parceiro não está muito grande, eu acabo ele da mesa, eu acabo chovando pra proteger esse meu par de 9 ele acaba pagando um 5,5, um call bastante lose e eu acabo fazendo um flush se eu tivesse trincado ou com um par de ases eu acabaria vencendo mas eu achei a jogada ruim parceiro com o call ruim e o meu raise aqui é realmente pra puxar bastante ficha e acabei conseguindo então a gente vai a 60 mil fichas sendo novamente aí o chip líder da mesa com uma boa vantagem usando então agora então a gente no big lá o pessoal da link que a gente ganhou de 6 e 2 super acho que é um 6 mas não tem nenhuma carta do Nike a gente vai check, check check, fold aqui tranquilo eu não paguei nada pra ver esse flop aqui então um rei dama já na posição a gente acerta a dama em flush draw da mesa pra controlar o pote o river foi ruim pros dois mas mas não afetou a minha mão e eu acabo puxando o pote aqui realmente se ele dá esse barrel no no river ele fica bem esquisito pra mim mas dependendo do tamanho eu pagaria até porque eu sou chip líder tenho bastante ficha e tal um dos chip líder da mesa o segundo em fichas o segundo em fichas antes da parada o terceiro em fichas o segundo em fichas agora aproveitando a do hijack a gente abre novamente e rouba os blinds vejam que não é a mão que importa é a imagem e a posição agora um ass ass e valete off a gente faz praticamente o mesmo bet e rouba vocês vejam que não faz diferença se eu estou jogando com 7-2 as e vala o raise é igual aqui então eu faço o mesmo raise 4-890 e o short stack chova e aqui então a gente não tem nem pensar em instacol acaba fulando parceiro tinha as vala e acaba sendo eliminado e eu vou a 100 mil fichas sendo novamente o chip líder da mesa essa essa posição assim de ter um fichas para trabalhar me ajudou bastante a poder então dar ação na mesa roubar blinds jogar em posição mesmo com cartas ruins aqui a gente rouba de novo vocês vejam que esses roubos eles fazem o que? fazem com a tua imagem fique pior e aí o que acontece? quando tu vem com uma mão grande tu recebe a ação aqui eu era um dos líderes da mesa como aqui tribetou ele estava jogando relativamente tight eu decidi só movimentar trabalhar um pós-flop porque eu estou jogando em posição ele estoura eu tenho um overpair eu decidi pagar ainda fiquei com 55 mil para trás ele tinha um par de rei e eu acabo fazendo um flush sendo o único bad pitch que eu dei no torneio inteiro mas eu acho que é até algo compreensível pelo contexto que eu pagando ainda ficar com 50 com 25 mil blinds para trás enfim então acho um fuller totalmente compreensível acho que 99,9% dos jogadores nesse contexto de torneio fariam a mesma coisa aqui um rei dama a gente muito bem em fichas tem que abrir tem que abrir realmente é chiquilida na mesa tem que abrir e agora praticamente um mini raise já é extremamente eficiente que o pessoal respeitava muito aqui um 6 e 2 off a gente vai abrir de novo aqui dei limp na verdade foi o único limp small blind que eu dei e eu tomo um tribet joguei errado não tem que uma coisa interessante nessa parada é o seguinte joguei errado a mão agora que eu joguei errado não tento consertar o erro contra o erro dando um call aqui jogando fora de posição com 6 e 2 ah mas vou parecer o wiki não paciência ele não tinha nada paciência eu também não tenho vou ficar jogando a mão toda com 6 e 2 fora de posição um pote de largada de 20 mil e 700 fichas com um cara com 60 mil para trás desenfold não vamos consertar errei em não dar o raise então não vou consertar a cagada com outro erro aqui então um rei vala off o vilão chove dois big blinds eu não tenho nem o que pensar aqui o vilão ele completou ou foldou foldou eu não tenho nem o que pensar nem o seu pique eu aumentei ah ah porque eu tribetei ok ele não choveu desculpa na verdade o cara deu o raise eu tribetei meu primeiro tribete ou seja era para ser respeitado não respeitou forbetou eu acabei foldando esse tribete aqui foi em função do que ele ter bastante fiche ter condições de foldar e também porque eu não tinha trivetado nenhuma vez então achei que tinha força mas o parceiro mostrou mais força aqui vala vala não tem nem o que pensar eu isolei o parceiro eu tinha outros dois shorts eu isolei e ainda achei uma trinca acho um full round o parceiro até acertou a dama deve ter ficado feliz quando viu showdown vala vala deve ter ficado triste aqui um um 10 e 8 a gente abre novamente toma um call em posição um call do big acho um 10 short eu só pago controlar o pote e acabo perdendo perderia pro as dos dois né mas enfim eu aqui acertou tua per paciência aqui tava super hiper mega short não tinha nem o que foldar né acho que normal aqui tudo tudo certo eu tentei roubar não deu certo né tomei dois paul não funcionou claro né dois montados em jogo não tinha nem o que falar aqui eu já chovei pré-flop porque o parceiro era muito muito short e em vala 10 se vocês colocarem no poker stove ele tá na frente de uma mão rando contra um jogador apenas então se eu tô na frente não vou foldar mais já chovo já não dou chance pra um 7 5 acertar um 5 no river e se quiser pagar parabéns né aqui um as dama fora de posição eu aposto 13 mil parceiro volta 78 eu acabo foldando acho que até tinha chance de de jogar essa parada mas como diz Doyle Bronson as e dama é a mão que ele mais perdeu dinheiro na vida então eu acabei foldando também pra não me colocar numa situação de um flip desnecessário lá então o vilão abre o TG vilão que tá relativamente short ainda fica com 10 mil mil para trás eu estouro porque quando eu estouro eu pareço que estou roubando e aí ganho muito mais ação meu parceiro tinha um 8 8 e acabou sendo eliminado também e a gente continuou com stack bastante confortável aqui se vocês forem olhar sou o segundo em fichas só perdendo pra esse Julian de chula aqui novamente agora novamente uma mão boa joga na posição o reis observe que o reis é padrão não tem porque o reis indifere do tamanho aqui o vilão ficou extremamente comitado os dois estão extremamente comitados aqui a mesa tem um quebet tem muita ação nessa mesa aqui possibilidade de muita ação aqui era certo que daria esse tipo de move ele acerta um 6 e acaba sendo eliminado era o que ele devia ter se ele queria jogar esse 6 e 4 era pra ter chovado pra flop e não ficar apagando o reis e encarando o tg e ainda dando check reis ainda se ele chove ainda em donk bet ainda é uma jogada mais decente agora dar check reis com 6 é um desespero total agora aqui um 7 e 9 suited que essa foi realmente uma decisiva do torneio então aqui o jogador aqui foi realmente um erro né eu era o terceiro em fichas ou seja tinha dois jogadores e tava relativamente bem assim a gente tava aí entre os mil melhores aí de um torneio de 60 mil mil ou 700 melhores e eu decido completar fora de posição com esses suited connectors aqui o mini suited connector com um gap aí mini race acerto um flop fantástico né eu tenho um flush draw 9 mais uma broca ou seja uma broca pro nuts então 6 me dá o nuts e o qualquer cardione me dá o flush que é uma mão extraordinária o vilão aposta um pouquinho mais que a metade do pote um pouco mais que a metade do pote e eu acabo por odds né odds adequadas ali odds muito adequadas por sinal acabo pagando acerto um 10 então eu fico open end mais flush draw então eu to realmente monstro uma parada assim é infoldável eu tenho 26% eu tenho 26% de pote odds aí numa parada que eu tenho no mínimo se eu contar os dois lados eu tenho uns 15 outs tem 16% 15 outs vezes 2 daria uns 30% diminui um pouco eu to dentro dos odds e ainda dentro de um implied odds extraordinário então eu acho infoldável essa parada e aí bate o ass que fecha o meu flush eu dou mesa até pra controlar o pote o parceiro bota 128 mil e eu me sinto absolutamente esquisito nessa parada pago porque eu to pagando exatamente pra acertar essa mão e o parceiro tinha um flush maior isso me fatia monstruosamente o parceiro fica um dos chip leaders do torneio ou seja esse pote se não me engano eu seria o primeiro ou o segundo do torneio se eu ganho essa parada mas infelizmente o parceiro foi mais feliz depois ele acabou vomitando essas fichas tudo aqui mas infelizmente me fatiou monstruosamente então agora eu tinha quatro big blinds a mesa que rodou em fold não tinha o que fazer de diferente e o parceiro também não tinha que fazer diferente ele paga aqui com rei vala eu tinha rei dama e segurou fui a 90 mil fichas tenho algo como 10 big blinds um M muito baixo só vocês vejam que só o antes tem nove mil então um M de quatro nada nada diferente de aqui na verdade eu dei um raise pra chovar mesmo mas se alguém pagava fui a 100 mil fichas ainda estamos muito curto e aqui então o parceiro dá um mini raise eu não tenho mais muita margem estouro os 80 mil ele paga e a gente é eliminado em dois mil dois mil cento e alguma coisa num coin flip de dama nove contra três três eu acho o qual honesto parceiro aqui ele já tinha dado um raise não tinha muito o que foldar aqui ele tinha as odds adequadas pro qual e só estaria efetivamente perdendo pra azaz dama dama e rei rei de resto ele não está perdendo az e dama ele não está perdendo porque tem nove enfim está perdendo mas não está morto entendeu só está morto se eu tivesse dama dama rei rei ou azaz fora isso ele está jogando é claro não óbvio que dama nove pode acertar full house contra par de as claro mas a possibilidade dele evoluir a mão com dama nove é muito menor contra um azaz rei rei dama dama do que contra um az e dama por exemplo então o que eu digo é o seguinte o call é honesto porque só está perdendo mesmo pra dama dama rei rei ou azaz então normal bater esse coin flip aqui na verdade se vocês é a única mão que eu flipei com 50% depois as outras mãos eu sempre era realmente favorito e não bateu normal dessa vez bateu pra ele não bateu pra mim eu ia ir pra um pote de quase 200 mil fichas voltaria de certa forma pro jogo mas o vilão foi mais feliz e parabéns pra ele e eu acabei caindo mas muito feliz porque consegui aqui na verdade a maior premiação online minha com 833 dólares que pra quem não pagou nada tá excelente valeu galera esse aqui então foi o vídeo da Sunday Million de aniversário 10 anos do Popper Stars espero que tenham gostado eu acho que foi um torneio que eu joguei relativamente bem eu consegui alguns pockets com ação porque eu tinha uma imagem que gerava essa ação e também porque os parceiros eles eram agressivos nesse torneio todo mundo queria ganhar uns 2 milhões de dólares e aí a ação era mais fremente valeu galera coloquem lá os comentários no post e qualquer dúvida também qualquer comentário qualquer sugestão por favor fique à vontade em postar ali na área de comentários do post do do blog poker.pro.br e também acompanhe o poker dicas que é um dos maiores portais de poker onde lá sempre tem novos vídeos tem um fórum extraordinário para quem quer aprender a jogar poker então é pokerdicas.com barra fórum recomendo a todos os jogadores um grande abraço e espero no futuro apresentar outros vídeos de torneios legais como este tchau tchau